Turminha, a maior quantia de pergunta que eu tenho no meu canal é sobre torno, né? Leandro Torneiro, então ficou uma coisa relacionada, acho que tem muita busca lá sobre torno e daí as pessoas querem saber sobre torno, como é que é, como é que não é. Mas o que que as pessoas perguntam? O que que eu faço pra começar? Como que eu faço pra começar? Que máquina que eu vou comprar? O que que eu, que curso que eu faço? O que isso, o que aquilo é muita, o torno é o seguinte, eu por exemplo, eu tentei até fazer um curso de torneiro, já contei a história pra vocês, que eu fui lá, eu fiquei uns 40 dias só no curso, daí tinha que fazer colegial junto e daí eu perguntei pro professor, mas professor, e as máquinas? Eu queria mexer na máquina, quando que a gente vai pôr a mão na máquina? Falei, não, só vai pôr a mão na máquina no quarto ano de ensino, vocês vão fazer 3 anos de teoria, eu acho que tá certo até, eu fui até corajoso demais de pegar e comprar um torno sem saber nada, né? Graças a Deus deu certo, eu não aconselho ninguém a fazer isso não, porque eu ouvi várias perguntas lá que falam, mas Leandro, você nunca estudou, né? Tem muita pergunta de gente jovem lá, de adolescente, de jovem, que eu vejo que tem muita pergunta lá, eles perguntando, mas você aconselha fazer o que você fez? Eu não aconselho não, tem muita gente que fala, porque deu certo, deu certo, mas é muito mais fácil dar certo com estudo do que sem estudo, né? Isso que eu quero que vocês entendam, eu não quero servir de exemplo, eu quero servir de exemplo só na parte da luta, da batalha, né? De se acordar e partir pra luta e não ficar esperando nada cair do céu, que é isso que eu acho que é importante, a mensagem que eu passo, e não a mensagem de eu não gostar de estudar, isso aí é errado, entendeu? Deu certo pra mim, deu certo, eu não me arrependo de nada, pra mim foi um abenço até, porque eu não ia estudar mesmo, eu já sou assim e não adianta, eu não ia estudar, porque eu nunca gostei de estudar, eu sempre gostei de pôr a mão na massa e fazer o que tem que fazer, mas se você perder um conselho pra mim, que nem várias pessoas pedem conselho lá, falam, Leandro, o que você acha, o que eu devo fazer? Eu falo, o que você deve fazer, principalmente, o que faz você feliz? O que faz você se sentir feliz? Porque não adianta, ah, mas eu vou comprar um torno porque deu certo pra fulano, deu certo pro ciclano, não é assim as coisas, não é assim não, você tem que se apaixonar pelo negócio, você tem que gostar daquilo lá, você tem que ver se aquilo vai fazer você feliz, senão não adianta nada, é só jogar dinheiro fora, vocês vão comprar uma máquina, vocês não gostam daquilo, vocês nem vão aprender a mexer na máquina, entendeu? Então tem que ver isso, o que que faz você feliz? O que que você vai se sentir realizado fazendo? Às vezes não é isso, entendeu? Agora você fala, não, realmente é isso que eu quero, aí corre atrás, vai, tem nem que perder tempo, já vai pra cima, ah, mas eu não entendo nada, entra num curso, tem bastante curso, tem bastante vídeo bom na internet, tem bastante coisa que você pode aprender, só analisando vídeo de internet, conversando com um amigo, é, visitando oficina das pessoas, faz amizade com as pessoas, eu fazia muito isso, carça a cara, vai lá, ô, dá licença, sabe que eu não podia ver, quem nunca viu de perto, né, um torno, uma fresa, é, você tem que ter coragem, o mais importante é ter coragem, você tem que ir lá e carçar a cara e vai e entra, bate na porta, lá, você não podia deixar eu dar uma olhada na sua máquina, como que funciona, é rapidinho, não quero incomodar, entendeu? É a inteligência, é o poder da comunicação, da palavra, entendeu? É isso, não tem aquela frase famosa do Chacrinha? Quem não se comunica, se estrumbica? É assim, é a comunicação, é a palavra, é o jeito, é o jeito de chegar, de conversar, de, você, dependendo do jeito que você perguntar alguma coisa pra alguém, a pessoa vai até atropelar você de perto dela, dependendo do jeito que você souber chegar nela, ela, ela, ela informa um monte de coisa pra você, porque é o jeito, né, é a, você conquistar isso daí, é uma conquista, tudo é uma conquista, nada cai do céu, é o que eu sempre falei, não fica esperando nada cair do céu não, que você vai ficar o resto da vida esperando, não vai cair nada do céu, entendeu? Então é isso aí que eu falo, não adianta eu falar, é, vai lá, compra um torno, que você vai, você vai se dar bem com isso, não adianta nada eu falar isso, o que eu, o máximo que eu posso fazer, é ensinar, é fazer os vídeos, é esclarecer bastante coisa, eu também não sou o rei da razão, eu não sei tudo, às vezes eu levo cada puta bronca lá também, falo, Leandro, mas você está fazendo errado, então, mas como que eu estou fazendo errado se eu aprendi a fazer assim, né, tem uma maneira melhor de fazer, eu vou analisar, ou realmente é mais fácil, eu vou fazer de outro jeito, eu não tenho vergonha, eu não sou o rei da razão, eu não sei tudo, eu estou sempre aprendendo, entendeu? Que é isso que é importante, é sempre estar aprendendo, a gente não é aquela pessoa bitolada, você ficar bitolado, você ficar só achando que você tem razão, você está fudido, está fudido, você não consegue conviver com ninguém, entendeu? A gente é uma metamorfose, isso aí é o dia a dia, a gente vai, sempre vai aprendendo, a gente aprende até com a criança, que a gente imagina, a criança não sabe nada, sabe sim, todo mundo sabe, todo mundo sabe muita coisa e ninguém sabe tudo, isso que é importante, né, a gente vive e aprendendo, vive e aprendendo, a gente tem que se analisar, a gente tem que prestar atenção nas coisas, né, tudo é aquela análise, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que tem outras maneiras? Entendeu? Tudo a gente tem que analisar, tudo, não é só chegar com aqueles burros bravos e bater na cabeça, não adianta nada, para, analisa, espera, tenha paciência, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Então é isso aí, vocês tem que pensar, não é só ir lá, vou comprar a máquina e vou tornear as peças, vou tornear o aço lá e vou fazer um monte de coisa, não é assim, analisa, analisa, pensa bem. E outra coisa, a única coisa que a gente leva dessa vida aqui é a alegria, a felicidade, a paz, entendeu? Se você não tiver isso, não adianta nada, não adianta nada, o dinheiro ele vem, é uma consequência do nosso trabalho, não é coisa que a gente gosta, a gente faz bem feito, o dinheiro vem, isso aí é, eu acho que é o mais fácil para falar a verdade, é o dinheiro, depois que você se apaixona por aquilo e começa a fazer aquilo, com vontade, com amor, entendeu? Isso aí é o que menos você precisa se preocupar, você tem que se encontrar, sabe? Mas será que é isso mesmo? Será? Será que é isso mesmo que eu gosto? Entendeu? É isso aí, não adianta, às vezes, não é isso, às vezes você gosta de fazer outras coisas, entendeu? Você tem que saber o que você gosta de fazer. O mundo é uma coisa tão gigantesca, é tanta possibilidade, que você não pode ficar encanado só naquilo ali. Ah, porque eu vi lá e eu vou fazer aquilo lá, porque deu certo para o outro fulano lá, deu certo e vai dar certo para mim. Claro que vai dar certo, se você pegar com vontade, com coragem, se aperfeiçoar naquilo, lógico que vai dar certo, você tem certeza absoluta que vai dar certo. Mas só que você tem que ter paciência, é o que eu sempre falo. Você vê, eu comecei, era molequinho, mas sempre gostei, né? Isso que foi muito importante na minha história, de eu já me apaixonar cedo por tudo isso aqui, entendeu? Então, por isso que deu tão certo assim, que eu acabei não precisando nem de estudo, porque a gente acha o caminho, a gente acha, é um instinto, a gente tem um instinto, a gente acaba achando o caminho, né? Eu conheço tanta gente aí que estudou, mas estudou, chegou até a ficar louco de tanto estudar e não adianta nada. Estão os diplomas lá, tudo enfiados dentro da gaveta e a pessoa faz outra coisa, porque não era aquilo que ela queria fazer, ela só perdeu tempo, ela só ficou enfiando dinheiro em faculdade, em estudo, em livro e perdendo a vida também, né? Porque você está enfiado num negócio que você não gosta, a vida está passando, a vida não está esperando. A vida não está esperando você resolver aquelas coisas lá, entendeu? A vida está passando, a vida passa muito rápido, entendeu? E é mil vezes a gente está em paz do que esse negócio de falar, eu quero vencer na vida. Isso aí é outra bobagem também. Vencer na vida é o ser ter paz, ter uma família, né? Você ser amado, isso é vencer na vida, entendeu? Não é dinheiro, porque eu ando num puta de um carrão importado, não adianta nada, isso aí não adianta nada. Que anda bonito, anda com aquelas roupas lindas, no celular do mais caro que tem, no bolso, eu viajo, eu ando de avião, eu faço um monte de coisa, isso aí não adianta nada. Se você é infeliz, se tem um vazio lá dentro, não adianta nada, entendeu? Então por isso que eu falo, que a gente tem que parar para analisar tudo isso daí. E ser feliz, viver em paz, viver tranquilo, né? Viver sossegadinho, o dinheiro, você não precisa ter um carro importado, você não precisa de nada dessas coisas, você não precisa de luxo, você não precisa ficar hospedado em hotel cinco estrelas, você não precisa de nada disso aí. É gostoso fazer essas coisas? Claro que é gostoso. Mas se você está em paz, se você está sossegado com a sua vida, né? Se você já está tudo com os seus probleminhas resolvidos. Agora, vai comprar um carro e pega um carnê desse tamanho. O resto da vida pagando. Vai construir uma casa, é tudo de luxo, é tudo do mais caro. É o resto da vida pagando. Então não adianta, então não adianta. Por isso que eu acredito que no meu caso, é lógico, é que eu estou falando, pode ser que eu esteja falando um monte de bobagem e também nem quero que... Eu não quero servir de exemplo para ninguém. Só que eu baseei minha vida na simplicidade, porque eu já tive muita coisa quando eu era criança. Quando meu padrasto e minha mãe perderam tudo. Eu já senti o gostinho do luxo, mas não gostei. Não gostou muito amargo. Porque o luxo, ele ilude. E a simplicidade não. Simplicidade é uma coisa real. Entendeu? Então é isso daí que eu digo. E eu baseio a minha vida na simplicidade. Eu não me iludo com essas coisas. Entendeu? E, né, se vocês quiserem seguir o que eu estou falando aqui, se de repente eu falo, não, realmente, eu sei lá, de repente alguém aí põe a mão na cabeça e fala, eu preciso mudar, eu preciso, alguma coisa está errada. Sei lá. Eu também, é como eu falei, eu estou falando isso aqui, mas não é, eu não quero ser o rei da razão, não. Eu só estou desabafando, vai. Você não vê esse negócio agora dos caminhoneiros aí? Você vê a, né, que coitado, os caras praticamente trabalham quase de graça. O preço do óleo, o pneu, a manutenção do caminhão, né, tudo é, tudo é caro. Não dá, não sei como é que eles conseguem viver desse jeito aí. Os caras vão se revoltar, vai chegar um dia que a bomba vai estourar, que estourou, né, você vê. Eu dou razão para eles. Eu dou razão para eles, porque não tem condição. E outra coisa, se as pessoas não se unirem para lutar contra esse governo, o que vai acontecer? Vai sobrar o quê? É só problema, as coisas vão piorando, piorando cada vez mais, porque todo mundo baixa a cabeça, não está vivendo bem e baixa a cabeça. E isso não pode acontecer. A gente tem que reagir. É isso aí que está acontecendo aí. Como que foi a minha forma de reagir? Vivendo uma vida simples. Então, eu não me enquadro no sistema, nesse sistema que tem por aí, de tudo esse luxo, de tudo esse glamour que tem por aí. Eu não gosto disso. Então, é o meu jeito de me revoltar. É sendo assim. Então, eu não me enquadro nisso daí. Por isso que eu vivo em paz. Eu ando de carro velho, eu uso roupa barata. Tudo na minha vida é simples. Então, eu não dependo deles. Eu passar fome, eu não vou passar fome. Se eu cismar, eu faço uma horta atrás de casa, eu não vou passar fome. Entendeu? Então, é lógico também, não é... Pode ser que é loucura da minha cabeça estar falando tudo isso. Mas, para analisar, você vê se tem tanto gasto de dinheiro à tua, que às vezes você gasta com coisa que você nem precisa, e fica devendo, e depois você fica refém de tudo esse sistema aí, que vocês estão vendo por aí. Então, é isso aí. Óbvio, eu estou até falando demais. Começa falando para mais. Mas, é isso aí, Turmin. Para para analisar, pensa bem. Pensa bem. Tem tanta coisa que às vezes está incomodando a gente, aquilo está trazendo uma angústia desgraçada, uma depressão. E às vezes é uma coisa que é só você cortar. É só você falar, não vou mais fazer isso. Não vou mais fazer isso daí. Você está fazendo uma obra minha. Vou fazer aquilo. Aquilo está fazendo bem para mim. Entendeu? Vocês desculpem aí, Turmin, que eu fico olhando sempre aqui no vidrinho da máquina. É costume. Eu não sei porquê também. Devia até fechar o vidrinho. Mas daí eu não sei se eu estou no meio, onde que eu estou falando direitinho aqui. Por isso que eu fico sempre olhando ali, viu? Desculpa, eu tenho muitas... Eu vou olhar. Você tem que olhar para a câmera, você tem que olhar para a lente. Mas, é a mesma coisa. Vocês estão vendo eu do mesmo jeito. Tá bom, Turmin? Mas, então, é isso aí. É a única coisa que eu posso dizer de verdade, que aí eu tenho certeza do que eu estou falando. Seja feliz. Procure uma coisa que faça ser feliz. Isso que é importante. Procure uma coisa que faça ser feliz. Seja o que for, mas seja feliz. Viva em paz, viva tranquilo. Tira essa angústia de dentro, esse vazio. Entendeu? É isso aí. É isso. É a única coisa boa que eu posso falar. Quem quiser aproveitar o que eu falei, aproveita. Quem não quiser, não aproveita. O vídeo está na internet para quem quer ver. Para quem não quer ver também, não precisa ver. A vida é assim. Entendeu? Então, já fui longe demais também. Já dei meu recado aí. Tá bom, Turmin? Então, é isso aí. Quem gostou, dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí.